Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou falar do novo trailer aí do arco do castelo do infinito É isso mesmo, estamos encerrando Demons D e um dos últimos arcos mais chocantes e também o mais temendo e também o melhor arco que temos de Kimetsuna Yai by o arco do castelo do infinito Então nesse vídeo será voltado todo a isso, mas para vocês entenderem melhor galera toda essa história eu peço para vocês ficarem até o final do vídeo Desde já deixar seu like e se inscrever no canal do Bucky nessa Tropanet que cresce a cada dia mais Galera não sai de um vídeo aí sem antes deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho A minha meta de likes para esse vídeo é de 100 likes e de 1000 visualizações Conto com a ajuda de todos vocês e sei que vocês podem me ajudar a compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos Na descrição eu vou deixar aí galera o meu Instagram do canal e também o meu Instagram pessoal E fora isso o grupo oficial do canal do Bucky, o grupo do WhatsApp oficial do canal do Bucky Falou todas essas coisas galera, bora começar Bom galera, como sabemos aí já encerrou a quarta temporada de Demon Slayer com o arco aí do treinamento dos Hashiras E já um ponto falar isso para vocês galera, tivemos oito episódios né, tivemos oito episódios legendados em português É isso mesmo, oito episódios legendados em português Teve coisas que aconteceram que realmente foram canônicas e teve coisas que entram naquela não canônico e canônico ao mesmo tempo Porque o arco do treinamento do Hashira ele daria três episódios Então como tivemos oito episódios, então aí eles tiveram que colocar coisa a mais Assim como foi no primeiro episódio aí do arco do trem infinito E falando em questão de legendado aí em português galera, foi lançado também dublado Já começou aí a dublagem de Kimetsu no Yaiba, a quarta temporada do arco do treinamento dos Hashiras E acabou de lançar que eu vi aqui galera, o episódio de número dois É isso mesmo, o episódio de número dois Então os locais eu vou falar para vocês rapidinho o que está passando aí O episódio de número dois dublado de Kimetsu no Yaiba Primeira Crunchyroll, segundo X-Animes, Romor Animes, quarto Anime TV, cinco Animes Brasil, sexto Tomato e sete Giganima Tirando a Crunchyroll, todos esses outros aplicativos aí testados em Android Eles aí estão com o segundo episódio do arco do treinamento dos Hashiras dublado Então aí falta poucas semanas aí para ter a dublagem completa Desse anime maravilhoso e desse arco tremendo que foi aí o arco do treinamento dos Hashiras E galera, voltando agora a falar do trailer do Castelo do Infinito Quando terminou o episódio de número oito, tivemos um trailer promocional das coisas assim Mostrando os Hashiras, as pessoas né Digamos os protagonistas total né, os Hashiras também aí no Kazinosuke, Zenitsu e Tanjiro Que são aí o foco point né, desse arco do Castelo do Infinito E não só isso que foi revelado, foi revelado que teremos três filmes referente aí ao Castelo do Infinito Eu já vou passar para vocês o que é esses três filmes Tem aí, é que se vocês viram Tanjiro e Gil Tomioka, eles desceram junto Então aí vai ter um filme voltado a eles Vai ter um filme também voltado a Zenitsu E aí é para não dar muito spoiler porque tem muita gente que sabe o que vai acontecer Mas tem gente que não sabe Então vai ter aí um outro filme voltado também a várias outras lutas Então é no caso que a gente viu galera Vai ser assim basicamente duas horas cada filme Então teremos seis horas de cada filme E acredito também galera que eles vão fazer que nem eles fizeram com o filme do Trem Infinito De Kujuro Rengoku Depois eles adaptaram em arco Eles vão fazer a mesma coisa com esse Castelo do Infinito Vai primeiro, eles vão lançar em filme Depois vão lançar em arco e finalizar em outro filme Para depois criar um outro arco para essa finalização Porque eles não vão finalizar ainda com os três filmes Porque ainda tem bastante coisas aí a ser acrescentada em Kimetsu no Yaiba E falando assim galera, do trailer Eu digo que foi um trailer promocional O trailer real aí que vai ter desse Castelo do Infinito Eu acredito que meados de outubro eles lancem para a gente um trailer mais aí É didático das coisas que vão acontecer E dos filmes e do filme, do primeiro filme que vai ser lançado Porque eles não vão chegar e sair lançando aí um filme E uma sequência do outro, sabe? Tipo, ah esse filme é de uma parte e esse é do outro Não, acho que eles vão soltar uma sequência Assim como fosse um mangá Ou então eles podem também fazer separado Porque vamos ter bastante lutas Então eles podem fazer filmes baseados e semeados nas lutas Eu não sei qual que é a ideia Mas eu acredito que eles vão tentar Ser o mais canônico possível E o mais lógico possível Nesses filmes aí que teremos de Demon Slayer Mas não só isso também galera Eu acredito que esses filmes galera Vão ser início obviamente Lá para 2025 Vamos estar aí disponíveis para esses filmes Mas então nesse ano eles vão mostrar aí Pelo menos uns trailers Então para uma temporada Digamos para um arco Eles traziam bem pouco trailer Mas como agora são três filmes Acredito que eles vão trazer o mais rápido possível Os trailers desses três filmes Porque até mesmo galera Da última temporada Tirando as outras temporadas Mas essa última do arco do treinamento dos Hashiras Eles foram muito, 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 muito fracos Em questão de trailer Eu achei que eles foram muito fracos Nos outros arcos Tanto o filme Eles foram bastante autêntico Eu gostei bastante dos trailers Mas aí nesse arco do treinamento dos Hashiras Eles foram muito, muito, muito fracos Eles mostraram pouca coisa Foi mais trailers promocionais Do que trailer de divulgação Do próprio anime Da própria temporada Do próprio arco Bom galera então O vídeo de hoje foi esse Quis passar várias coisas para vocês ao mesmo tempo E em relação a esse trailer Como eu disse para vocês Meados de outubro eles mostram Algum trailer Alguma coisa referente A esses filmes Referente ao castelo do infinito Que é o arco Que é aguardado por todos os fãs Bom galera Eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo E tchau tchau galera